1 Timóteo capítulo de número 4, eu começo com vocês no versículo de número 9 para a gente terminar essa parte que eu comecei a semana passada contigo, 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 9, acharam? Amém? E esta palavra é digna de toda aceitação, isso aqui é uma afirmação, Deus está dizendo que a palavra dele, ela é digna de você dar a ela o crédito que ela merece, ou até mais do que isso, ela é digna de toda aceitação, aí ele começa dizendo assim, olha, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, mas principalmente de quem irmãos? Dos fiéis, manda estas coisas e ensina-as, então eu tenho que aprender irmãos, que isso aqui, de 1 Timóteo 4, é o mandamento da lei de Deus, pessoal às vezes olha, o mandamento, a Bíblia sagrada toda é um mandamento irmãos, palavra de Deus que vai do livro do Gênesis, do primeiro capítulo do livro do Gênesis, até o último capítulo do livro do Apocalipse, tá? Até o último versículo, ela é um mandamento só, então ele está dizendo, manda estas coisas e ensina-as, eu comecei semana passada dizendo o seguinte, como é que você tem sido como um cristão? Bom, eu estou indo na igreja, a gente sabe que ir na igreja não quer dizer nada, é banal, é muito vago, é muito, é muito, é muito sei lá o que irmãos, não dá nem para falar, eu vou na igreja, não, eu tenho que ter compromisso com Deus, manda estas coisas, será que você tem repassado isso aqui de Deus para aquela pessoa que precisa irmãos? será que você tem feito a tua parte diante do Espírito Santo? Será que você tem feito com que a palavra de Deus cresça, desenvolva no meio dos perdidos, dos oprimidos, dos necessitados que aí estão? Pastor, mas eu não, né, semana passada nós comentamos isso, eu não tenho chamado, mas tá bom, o meu chamado é para estar no púlpito, o chamado do obreiro é para estar ali, o auxiliar é para auxiliar, mas todos nós, tem quem tem o chamado para tocar o teclado, tem quem tem chamado para cantar, tá bom, mas todos nós temos um chamado em comum, servir a Deus irmãos, de servos, servir, independentemente se eu sou pastor, auxiliar, obreiro, se eu canto, se eu toco bateria, se eu toco teclado, violão, não interessa, eu tenho chamado para servir, se eu sou membro da igreja, tenho chamado para servir, ah não, eu sou presbítero, eu tenho chamado para servir, ah, eu tenho maior cargo, maior título, não interessa qual seja o cargo ou o título, isso é coisa do homem, você foi chamado para servir, servir, servir de que forma? Ele disse, manda estas coisas, no versículo 11, e ensina-as, ensine a palavra de Deus a quem precisa irmãos, será que ali no meio, das pessoas, onde você vive ali, sei lá, seus vizinhos, irmãos, da sua casa, não sei se você mora em casa, apartamento, vamos pôr lá da sua residência, será que colegas de trabalho seu, será que ainda que você diga, não, todos que eu trabalho são de Jesus, pastor, mas eles não enfrentam a diversidade, eles não tem problemas, eles não são atacados pelo maligno, como você é, hein, e o que é que você tem feito, quando você vê uma pessoa nessa necessidade? Ele disse, manda estas coisas, ensina-as, fale, anuncie, ore, dê aquela pessoa, verdadeiramente o alimento que ela precisa para ter a mudança na vida, senão como é que ela terá mudança, irmãos? Ah não, é a minha parte, sabe pastor, eu já faço a minha parte, minha parte comigo está tudo bem, está tudo bacana, está tudo beleza, e problema é do outro, não, problema não é do outro, problema é seu, já te falei isso inúmeras vezes, em relação a sua casa, em relação a sua família, o problema é seu, ela é sua família, você foi chamado para fazer a diferença, digam graças a Deus, ensina o quê? Aí ele diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, né, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, amém Jesus? Seja o exemplo, eu falo sempre, falei sempre, e sei lá mais quantos anos da minha vida eu vou pregar, e aí eu vou pregar, falando sempre isso, certo? Você vem na igreja, mil pregações, você chega para uma pessoa e prega para ela mil vezes, mas e o testemunho da sua vida, como é que tem sido? Sempre disse isso para vocês, você entrou daquela porta para dentro, automaticamente, eu não sei porquê, mas já fica tudo com cara de santo, tem uns que cria asa, auréola, se bobear, tem irmão que voa dentro da igreja, vai para lá, vem para cá, aquela coisa toda, beleza, mas quem é você daquela porta para fora? Como é que as pessoas te veem? Qual é o seu testemunho? Como é que você trata as pessoas? Diz isso para mim? Como é que você tem passado para elas a sua vida, como você disse que é cristão? O cara chega na igreja, Deus eu te amo, aleluia, louvado seja e tal, e em casa eu vou te contar, é uma desgraça, a mulher às vezes não vem na igreja, mas pera aí um pouquinho, como é que você quer que a sua mulher se converta, com essa porcaria de testemunho que você tem dado? E a mulher também às vezes é a mesma coisa, como é que haverá uma mudança de vida? A mínima oportunidade de ser bagunceiro é, a mínima oportunidade de ser desonesto é, a mínima oportunidade de ser fofoqueiro, falar mal da vida dos outros faz, a mínima oportunidade que tem para pecar, está pecando, pera aí que testemunho que você tem dado? Seja o exemplo dos fiéis, sempre, meu irmão, sempre terá alguém te olhando, e você nem sabe disso, sempre tem alguém te observando, sempre, o cristão ele tem uma identidade, certo? Ele tem uma identidade, e essa identidade, ela não falha, irmãos, até o mundano olha para você, reconhece que você é cristão, e ele vai te observar por isso, e o que você tem feito? Lá na escola onde você estuda, qual é o testemunho que você dá? Não sei se você estuda ou não, mas se estuda, qual é o testemunho que você tem dado? Você tem falado lá para os seus colegas, do poder e da grandeza de Deus, irmãos? Ah não, ninguém quer ouvir, tá, mas tem de vez em quando, aparece um contando um probleminha para você, é hora de você pregar a palavra de Deus para aquela pessoa, ele disse assim, olha, persiste em ler, aí vem aquela velha pergunta, que não quer se calar nunca, que eu faço para você, você tem por um acaso lido a Bíblia, irmãos? Não me responda, responda para você, ah, pastor, mas aí já é outro assunto, não, não é outro assunto, é o mesmo assunto, nós estamos no mesmo capítulo, no mesmo livro, no mesmo versículo da palavra de Deus, então não é outro assunto, você tem tirado um tempo da sua vida para Deus? Não, não tenho, eu falei aqui na igreja, e o que eu falei, eu não falei porque é doutrina minha, doutrina da Igreja Internacional da Graça de Deus, doutrina do missionário, do amorinho, seja lá de quem for, não, não é, isso é bíblico, porque Jesus falou isso, poxa, não pudeste vigiar comigo pelo menos uma hora, uma horinha, será que o dia de hoje, da hora que você acordou até agora, dá um exemplo, pode ser que aconteça mais tarde, não sei, mas até agora, você não teve um momento sequer, pelo menos uma hora, para tirar para Deus, você saiu, você passeou, você foi, você voltou, você fez, você foi para o restaurante, você comeu, você não sei o que, você andou, você caminhou, você foi aqui no parque, andou que nem barato aqui dentro do parque, e voltou, e correu, e jogou futebol, está legal, pode fazer, mas você não teve um tempo para Deus, pelo menos uma hora, olha isso aqui irmãos, versículo 13, persiste em ler, ler a Bíblia, conhecer, porque tem gente que vai precisar, de ouvir o que você tem, para falar para elas, a respeito de Deus, se você não conhece, o que você vai falar? Ah pastor, olha, fui pregar lá para o Joaquim, mas não, eu não me lembrava, mas peraí um pouquinho, você leu? Não, eu não li, a não ser que eu seja doido, não é irmão, pode ser que eu fiquei doido, e não estou sabendo, mas como é que você vai se lembrar, de uma coisa que você não leu? Eu falei aqui outro dia na igreja, como é que você vai ter saudade, de uma pessoa, que você não conhece? Estou com saudade irmãos, da avó do Fernando, seu pastor, o senhor ficou doido, o senhor bateu a cabeça, escorregou, aconteceu alguma coisa, mas não conheço a avó dele, nunca tive amizade, nunca falei, não sei quem ela é, não sei se é alta, baixa, preta, branca, morena, eu não sei, então eu não posso ter saudade, a mesma coisa irmãos, persiste em ver, e persistência, não é hoje, amanhã eu deixo, depois eu vou, depois eu esqueço, depois eu esqueço de novo, e depois eu torno a esquecer novamente, e depois eu dou uma lidazinha, não, persistência é uma constância, é todos os dias, persiste em ler, leia a Bíblia, vai buscar de Deus, não está sabendo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu falei hoje aqui de manhã, que esses dias, eu estava em casa, e eu falei, Deus, eu estou precisando, aumentar, as minhas orações, isso tem, acredito eu, eu não marquei bem, mas acredito, mais ou menos, viu irmãos, uns 20 dias atrás, eu falei, Deus, eu quero aumentar, eu já tenho meu momento, de oração com o Senhor, mas é assim, como é que funciona irmão, se você tem um problema, aqui, e você está orando, e não está resolvendo, certo, você tem que chegar para Deus, e ir para uma conversa, então Deus, o que está acontecendo comigo, eu não estou adulterando, e o Senhor sabe disso, eu não sou desonesto, o Senhor sabe disso, entendeu, eu não estou envolvido, com pornografia, e o Senhor sabe disso, eu não tenho mentira, dentro de mim, o Senhor sabe disso, o que está acontecendo, é a mesma coisa, irmãos, quando você vai, num médico, e ele, descobriu lá, alguma coisa em você, e te deu lá, um comprimidinho, desse tamanho, para você tomar 30 dias, e depois de 30 dias, você volta aqui no consultório, você toma o remédio, 30 dias, volta, faz os exames, chega lá, e está tudo igual, das duas, uma, ou ele muda o medicamento, ou ele vai te aumentar a dose, certo, é o que vai acontecer, mas normalmente, quando muda, o nome do medicamento, é porque está aumentando a dose, na oração, não, não é diferente, você está orando aqui, não está, parece que Deus está parado, está estático, Deus não vai, não atende, não fala, ele te responde outras coisas, mas nessa aqui, não está me respondendo, certo, então, eu sei que chegou a hora, de eu aumentar a minha oração, eu tenho que aumentar, Deus, como é que eu faço, e comecei, e aí, volta a sua Bíblia, vai lá para o livro de Efésios, capítulo de número 6, Efésios, que você já conhece, o capítulo de número 6, e eu vou começar no versículo 10, aqui, para você poder entender, eu comecei a meditar, e a ler essa passagem, irmãos, de Efésios, comecei a ler o Efésios, e estou lendo, e estou lendo, e estou lendo, cheguei no capítulo 6, estou lendo versículo 1, tal, 10 e em diante, diz assim, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas, ciladas, ciladas são armadilhas, do diabo, porque não temos que lutar, contra a carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, das trevas deste século, contra as hostes espirituais, da maldade, nos lugares, celestiais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, estai, pois firmes, tendo singido, os vossos lombos, com a verdade, e vestido, a coraça da justiça, calçados, e calçados os pés, na preparação, do evangelho da paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, com qual podereis apagar, todos os dardos, inflamados, do diabo, tomai também, o capacete da salvação, e a espada do espírito, que é, o que é igreja? Palavra de Deus, agora aqui que Deus falou, orando, quando? Então, em todo o tempo, não é hábito nosso, fazer isso, orando em todo o tempo, com o que irmãos? Toda, oração, e que mais? E súplica, em quem? No Espírito, quando eu li isso aqui, eu disse, Senhor, obrigado, tenho a minha resposta, pastor, mas eu não entendi, vou te explicar, porque se está sendo bom para mim, vai ser bom para você, se você é uma pessoa, batizada com o Espírito Santo, a sua vida foi acrescentado a ela, o dom de falar em línguas, línguas estranhas, quem ora em línguas, edifica a si mesmo, amém Jesus? Bom, mas eu, eu não sei que eu estou orando, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que habita em nós, intercederia, por nós, congemidos, inexprimíveis, digam graças a Deus, então aqui ele diz, orando, em todo o tempo, bom, eu tenho meu tempo de oração com Deus? Tenho, mas e depois disso? depois disso, só se houvesse uma necessidade, então eu mudei, agora é assim, eu tenho meu tempo com Deus, mas digamos, eu saio de Bragança, e estou vindo para São Paulo, eu venho basicamente orando, orando em línguas, exercito, o falar em línguas, certo? Eu estou, sei lá, andando na rua, não é que nem doido, vai, vai, não, é baixinho, só eu e Deus, quem está me ouvindo ali, é só Deus, se você passar perto de mim, você nem sabe que eu estou orando, né? Que eu estou com a boca meio travada ali, é orando em espírito, amém Jesus? Eu estou orando, se você, é uma dona de casa, está arrumando uma cozinha, você pode orar, arrumando uma cozinha, está limpando lá alguma coisa, você pode orar, limpando lá alguma coisa, você trabalha em algum local, você está fazendo um trabalho, está todo mundo quieto ali, está tranquilo, eu vou orar a Deus, e papapai, 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 vai e deixa Deus te usar, orando em todo o tempo, com toda a súplica, aí apresento tudo para Deus, que vai vindo na minha cabeça, eu vou apresentando diante de Deus, mas Deus sabe aquele caso, que me foi falado assim, e blá, 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 está tudo orando em línguas, eu só apresento a Deus a questão, Deus sabe aquele problema, que está assim, blá, 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 e vai orando em línguas, com toda a oração, e súplica em quem irmãos? no Espírito, e eu comecei a ter resultado com isso, amém Jesus? agora o que que é isso aí irmãos? volta lá, volta não, vai para lá, 1 Timóteo 4, olha isso aqui, é, cadê? 13, persiste em ler, exortar, e ensinar, até que eu vá, meu irmão, vamos parar com esse negócio aí, de religião evangélica, ou você assume, o Espírito de Deus na sua vida mesmo, de uma vez, para valer, ou para de brincar com Deus irmãos, porque eu vou te dar um recadinho de Deus aqui agora, com Deus não se brinque de Deus, ninguém zomba, cuidado com o que você anda fazendo da sua vida, cuidado, ah não, mas eu estou há muito tempo já na igreja, cuidado, cuidado, com o que você anda fazendo da sua vida, você foi chamado, para servir, acabou, então sirva a Deus, não te custa nada, não lhe é pesado servir a Deus, não te cobra nada, não te maltrata, não judia, não te esfola, não te arrebenta, não te oprime, muito pelo contrário, te dá prazer, servir a Deus, assim como muitos tem prazer, em servir a Satanás, você deveria ter prazer, em servir a Deus, é o segundo versículo, do Salmo de número 1, antes do meu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e seu fruto vem na estação própria, diga graças a Deus, amém Jesus, ele disse mais, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, ou imposição de mãos do presbitério, acredito que a maioria aqui, não teve a imposição de mãos, mas você foi chamado por Deus, você vivia uma vida bandida lá atrás, perdida, oprimida, você já foi desviado, talvez, você já esteve no mundo, você já conheceu os dois lados da moeda, infelizmente, que não deveria, quem é de Deus, não deveria conhecer esse lado do mundo, não irmãos, Deus foi lá, te resgatou, te trouxe, e a pessoa continua indo de qualquer maneira, eu ontem estava aqui na sede, que nós tivemos aí a Santa Ceia dos Pastores, e aí eu encontrei um irmão, não é pastor, não é nada, é membro da igreja, da nossa igreja, mas eu conheço irmão, irmão, trocentos anos, ele é daqui, inclusive ele é daqui de São Paulo, não é também da nossa igreja nada, e eu conheço ele há muito tempo, irmãos, eu conheço esse irmão, eu acho, para mim não errar, para não te falar besteira, mas eu acredito que eu conheço ele desde a época da Praça da Sé, quando a nossa sede era lá na Praça da Sé, na Silveira Martins, e, a gente vai para um lado, vai para um outro, e ontem eu topei com o irmão, e o irmão, coitado, está passando aí por alguns probleminhas, e ele estava falando comigo, e na conversa, para quem já é pastor, irmão, você pega a coisa no ar, na respiração da pessoa, você já pega, e eu vi que o irmão estava meio chateado, meio triste, meio lá, meio cá, meio tal, eu falei, vou ouvir esse irmão, fala aí irmão, não dá para falar aqui agora, mas depois eu te falo, fala que eu vou te ouvir, pronto, mais ou menos assim, e aí o irmão falou, 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 está legal, ele falou, pastor, eu estou, já com uma certa idade, e não sei o que, e aquela coisa toda, está bom, eu falei, irmão, se você me pedir, outros exemplos, eu vou te dar, porque eu tenho aqui, pelo menos uns 10, já na minha cabeça, certo, mas eu vou te falar de um só, um só homem, porque o irmão está achando, que pela idade que ele tem, que ele já se encontra na vida, ele perdeu certo tempo, não sei o que, aquela coisa e tal, eu falei, você tinha que ler a Bíblia, falei para ele, falei, irmão, fala uma coisa aqui para mim, como pastor, você tem lido Bíblia? Pastor, eu tenho, falei, então, eu acho que você deveria ler mais, eu acho que você deveria ler mais, porque você está lendo pouco, você não está lendo, como deveria ler, falei, eu vou te dar exemplo, só de um, eu tenho 10, guardado aqui, mas vou só te falar de um, esse um, que eu vou te falar, não vou te falar o nome dele aqui não, mas você vai saber quem é, aos 40 anos de idade, ele foi abandonado para morrer, aos 80, ele volta em quem o abandonou, e liberta uma nação inteira, aos 80, e viveu até os 120, e morreu em pleno vigor da vida, você sabe o nome dele, irmãos? Vocês estão rezando, ou estão falando, o que vocês estão fazendo? Você conhece o nome dele, ou não? Qual? Então, vamos dizer assim, para você entender, Moisés deu a volta, por cima, aos 80 anos, e o que você está achando, que não dá mais para você, que para você, não tem mais jeito, que a sua vida terminou, e outro dia, eu conversava com o Gabriel, não sei se ele lembra o nome do chinês, o japonês, o cara lá, o ricão lá, o milionário lá, é um chinês, o cara é milionário, é um dos homens mais ricos do mundo, tem 39 bilhões, não sei do que, de reais, que não é, de dólares, de euros, sei lá que praga que é, eu sei que o cara tem muito, e alguém me mandou, alguém não, alguém não, eu estava na internet, estava vendo lá umas reportagens, e eu vi sobre ele, irmãos, o cara foi recusado, em três faculdades, o cara ia fazer, entrevista de emprego, todo mundo entrava, só ele que ficava pra fora, ninguém queria ele, sério, estou te falando sério, eu não lembro o nome do China, mas eu vou lembrar, aí eu vou te falar, traz meu celular lá pra mim, o cara fez, estudou lá pra ser policial, eles eram em sete, seis passaram, e ele foi recusado, o cara era assim, o mundo está virado contra ele, um dia ele botou na cabeça dele, vou abrir uma empresa aí, foi lá, eu não sei se eu vou achar aqui, mas se eu achar, eu vou te mostrar aqui, ele foi lá, simplesmente, abriu a empresa, dele, e simplesmente, se tornou o homem, mais, um dos homens mais ricos, de toda face da terra, olha isso aqui, olha, não desprezes o dom que há em ti, qual o dom? De servir, de ler, de exortar, de ensinar, por quê pastor? Porque enquanto eu estou abençoando outros, Deus está abençoando a minha vida, nunca se esqueça disso, que enquanto você abençoa o Manuel aqui, que não conhece, pastor, mas eu conheço pouco, mas o pouco que você conhece, para quem não conhece, meu irmão, é um tremendo de um alimento, amém? uma pessoa que está morrendo de sede, você não precisa dar um litro de água para ela não, uma xicrinha de água, já vai matar a sede dela, persiste em fazer, não despreze, certo? Por quê pastor? Porque aí vem o versículo final, e esse versículo aqui, eu não sei para você, mas para mim, ele é uma cacetada, meu irmão, ele é uma pancada, que é o 16, que diz assim, tem cuidado, de ti mesmo, quer dizer, fazendo tudo isso, que eu te falei, você em primeiro lugar, estará cuidando de quem? De quem? Talvez você vai falar do senhor pastor, não, de quem irmãos? De mim, amém Jesus? Eu aqui, ensinando a você, a palavra de Deus, te ensinando o caminho certo, mostrando para você, o rumo certo da vida, o que você tem que fazer, olha, faça isso, olha irmãos, não faça isso, eu na verdade, em primeiro lugar, eu não estou cuidando de você, eu estou cuidando de mim, em primeiro lugar, por incrível que lhe pareça, amém Jesus? E da doutrina, que é a palavra de Deus, a doutrina é a palavra de Deus, então cuide dela, para que ela funcione, não só na sua vida, mas na vida de outros, diga graças a Deus, persevera nessas coisas, seja perseverante, irmãos, olha aqui para mim, gente para tentar tirar você, do caminho de Deus, vai aparecer, coisas vão se levantar, situações, para fazer você desanimar, eu vou te lembrar mais uma vez, fracassado não é aquele que tenta, 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 tenta e tenta, fracassado é aquele que desiste, então nunca desista, nunca desista, pega essa palavra, tira ela do teu vocabulário, rasga ela, e joga ela aqui dentro do Tietê, você está pertinho do Tietê, olha que sai daqui, passa lá, e joga essa palavra, desistência lá dentro do Tietê, amém Jesus? não desista por nada, por nada, mas pastor já, não interessa, uma hora vai dar certo, uma hora você pega a veia da coisa, certo? uma hora dá certo, diga graças a Deus, então ele disse, persevera nestas coisas, na palavra, em ler, exortar, ensinar, persevera nessas coisas, em ser um homem de Deus, ter dignidade na tua vida, meu irmão, é tão bom você poder andar na rua, e não ter ninguém, ninguém, nem o inferno, para apontar o dedo, e te acusar de nada, porque você não deve, amém Jesus? é tão bom, é tão bom, poder deitar, dormir, e levantar, porque Deus me faz habitar em segurança, digam graças a Deus, amém Jesus? então persiste, aliás, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, isso que o Espírito Santo, está te recomendando aqui, te salvarás, por isso é que eu digo, que é uma cacetada isso aqui, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, amém? e se eu não fizer pastor, não salvarás, nem você, e nem aqueles que te ouvem, então seja um homem, que coloca a tua vida, no altar de Deus irmãos, amém Jesus? andar no caminho certo, fazer o que é certo, mas tem alguém precisando ali, eu vou lá ajudar, mãe eu não posso ajudar com dinheiro, não posso, está legal, ajude com a palavra de Deus, ajude com uma oração sua, pastor, não sei nem o que eu falo, para aquela pessoa, leva uma bíblia meu irmão, e abre no livro de salmos, o primeiro que abrir, leia, para a pessoa, pronto, você já ajudou ela, vai ser um refrigério, para quem não tem, certo? Continue, no caminho certo, que Deus te colocou, não arrede o pé, da posição, que o Espírito Santo te deu, não saia dele, saia dela, fazendo isto, salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem, você sabe porquê, que eu pego no teu pé irmãos? Você sabe porquê, que eu, eu não sei os outros pregadores, e respeito todos eles, mas você sabe porquê, que eu não dou bola, né? Porque, pastor, aquela pessoa, o senhor não sabe, o que aquela pessoa, está pensando do senhor, então, eu vou te dar um exemplo, vou usar um André aqui, esse morenão que está aqui, o que o André pensa a meu respeito, é problema dele, porque quem está pensando é ele, eu dou a mínima para isso, entendeu? Você sabe porquê, que eu não ligo, quando alguém diz, pastor Ayrton é bruto, é grosso, e trata o povo, não sei o quê, tinha que ser mais carinhoso, que quer ser carinhoso com você, te pegar no colo, botar uma chupetinha na tua boca, e ficar, nananenê, que a cuca vai te pegar, é? De mim, você não vai ter isso não, meu irmão, certo? De mim, você não vai ter, por quê? Porque essa não é a minha natureza, acabou e pronto, amém Jesus? Agora amor, irmãos, amar a pessoa, é que nem filho, que nem filho, filho está lá, não faz isso, vai lá e faz, não faz isso, vai lá e faz, não faz isso, trem, vai lá e faz, e aí pastor, aí não joga na parede, vê se cola, é brincadeira, viu irmãos, não vai achar que faz isso mesmo, né? Mas você vai repreender, a mesma coisa, o povo não é igreja, o povo tem que largar a mão desse mimimi, então eu não dou bola, se você acha que eu falo, que eu sou bruto, que a minha palavra é pesada demais, e porque não sei o quê, minha palavra é pesada demais, porque isso é muito leve demais, irmãos, se fortaleça na palavra de Deus, que você vai ver que minha palavra, não vai nem passar perto de você, porque que muitas coisas que eu digo na igreja, o que qualquer outro pregador diz, ofende alguns mimimis da vida, porque estão com a vida errada, entendeu? Estão fazendo besteira, estão pisando onde não deveria pisar, estão andando num campo onde não deveriam estar, mas estão lá, e aí o Espírito Santo vem e traz a repreensão, mas aqui está o negócio, Deus repreende, e quem é que leva a bucha? Você está olhando para ele, o bucha de canhão, sempre é o pastor que leva a bucha, mas eu tenho a certeza que fazendo isto, salvarei tanto a minha vida, quanto aqueles que me ouvem, a não ser que você não queira, então eu vou continuar fazendo, amém Jesus? Ajude-nos, estenda a mão, seja uma pessoa dada as coisas de Deus, ao Evangelho, pega a Bíblia Sagrada, vai ler, vai ver, vai dar uma olhada, vai, outro dia, eu descobri que o meu celular, esse celular tem um negócio, quanto tempo você passa na internet, e eu não sabia disso, mas fiquei sabendo, fui dar uma olhada, eu quase morri irmãos, quase me deu um ataque, a minha média de internet hoje, é uma hora e trinta e quatro minutos, eu falei, eu vou mudar isso aí, eu estou tirando uma hora e trinta e quatro minutos, para ficar olhando, quem me mandou recado, quem não mandou, respondendo, botando carinha, botando carinha, para com isso, eu falei, peraí Deus, eu estou velho demais, para ficar pôndo essas carinhas, com beijinho, com coraçãozinho, com os olhos, é uma regalada assim, olhando meio de lado, meio desconfiado, não, não, vamos mudar esse negócio aí, é verdade, porque eu peço para você, é sério, estou te falando, você está rindo, mas é sério, eu falo meio no tom de gozação, olha aqui para mim irmãos, eu peço para você orar, quanto tempo? Quanto tempo eu peço, não é nem oração, é um tempo para você tirar com Deus, quanto tempo? E eu estou ficando 1h34, num dia, peraí, mas eu não tenho meu momento de oração, eu tenho, eu tenho, e disso eu não posso falar, e ninguém pode falar, e Deus sabe que eu tenho, amém Jesus? Mas peraí, por que eu não posso aumentar isso um pouco mais então? Uso menos essa porcaria aqui, e vou usar mais o poder de Deus sobre a minha vida, quer dizer, eu não vou perder, com isso aqui eu perco, estou perdendo meu tempo, agora com Deus eu ganho, diga graças a Deus, meu irmão, coloca tua vida no altar do Espírito Santo de Deus, sempre, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja casal, e seja família de Deus, para a glória do Senhor, digam graças a Deus, esse é o recado que eu tinha hoje, para dar para você, amém Jesus? Quero que agora você curve a sua cabeça, feche os teus olhos, ligue o teu pensamento ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos vocês de olhos fechados, em o nome do Senhor, Pai querido, eu me coloco diante da tua presença, e eu venho meu Deus, te agradecer pela palavra, que o Senhor tem nos dado, agradecer ao Senhor meu Deus, porque tenha certeza, que dentro desta igreja, o Senhor tem formado, homens, mulheres, jovens, casais, famílias, e até mais, levantado crianças, que verdadeiramente, pertencem a ti, Jesus, faça com que esse povo, seja mais do Senhor, faça com que esse homem, se dedique mais, esta mulher mais ainda, faça com que esta pessoa, verdadeiramente, esteja Pai, nos caminhos do Senhor, poder de Deus, eu os abençoo, para a glória do teu santo nome, em o nome, do Senhor Jesus, e toda a igreja, diga graças a Deus, e dê para Jesus, uma linda, não, mas bem forte igreja, salva de palmas, para honrar, e glorificar o nome do Senhor, amém, digam graças a Deus, esse é o recado de Deus, para você, coloque em prática, e respire Jesus irmãos, você não vai se arrepender, amém, amém, agora, Obrigado.